Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo mais um vídeo para vocês. Olha que a caçada de componentes eletrônicos não para. Praticamente quase todos os dias chega o computador no file velho. E olha o que eu achei na sucata pessoal, eu achei essa máquina lá na sucata. Essa placa aqui é uma placa 1155, achado na sucata. Praticamente vem sem HD, vem sem processador, vem sem fonte, vem sem memória. Mas só que a placa está aqui, para mim já está ótimo. Ela é uma placa cujo modelo está especificado aqui, em detalhes. É uma placa cujo modelo é a IH61M. E aí pessoal, vamos testar essa placa, para ver se realmente essa placa está funcionando ou não. Foi achado na sucata, tá bom? E quero fazer funcionar essa placa aqui. Quero fazer funcionar essa placa, não sei as condições, porque a pessoa jogou na sucata. Pessoal, é assim, computador, quando ela é jogada na sucata, são duas coisas. Ou a pessoa jogou por algum defeito, que está acontecendo na máquina, porque ninguém joga por acaso. Ou senão a pessoa não quis mais ficar com o computador. São duas formas, tá? Praticamente, as placas de soquete 478, 754, 370, as mais antigas, Pentium 3, Pentium 4. Essas placas antigas, praticamente todas elas chegam funcionando. É muito difícil você pegar uma placa dessa e não funcionar, tá? Pode ser algum defeitinho básico para arrumar. Tipo memória, tipo fonte, tipo HD. Mas fora isso, a placa estável, funcionando perfeitamente, tá? Então, vamos lá, pessoal. Essa placa chegou na sucata, tá? Basicamente como sucata, né? Então, a gente vai fazer um teste nela aqui, tá certo? Bom, vamos lá. Primeiramente, aqui eu vou... Tá... Tá tirando ela, né? Pra começar, né? Essa placa está no estado crítico aqui. Ela está muito suja, tá? Foi chegada na sucata. Então, eu vou fazer um teste para ver se essa placa está funcionando, tá? Lembrando que essa placa é muito boa, pessoal. Muito boa mesmo, tá? Plaquinha boa demais, tá? Aqui tem que dar uma lavada nessa placa. Porque nessas condições, não tem como essa placa funcionar mais de jeito nenhum, pessoal. Não ser o defeito dela, se jogar é porque a placa está com defeito, né? Ninguém joga uma placa dessa assim. Então, 11-5-5 é muito difícil alguém jogar com defeito. Com boa, né? Jogar uma placa boa assim é muito difícil. Tô tirando aqui, ó. Tô tirando aqui agora, tá? Ó, tirei a placa, tá bom? Plaquinha aqui da... Vamos lá. Tirei a placa. Eu já tive essa placa já. Eu já tive ela. Eu já tive essa placa. Essa placa aqui é muito boa. Deixa eu ver as condições aqui que dá essa placa. Praticamente, aqui já tá meio, né? Aqui já tá meio... Ó, vou tirar essa escravoçada. A gente já vai jogar aqui um nenhum pra contato, só pra tirar esses resíduos aqui. Não sei se a minha... Ó, vamos tirar aqui. Tá boa, só. Deixa eu ver aqui que lado que tá o ferrinho aqui, a tá, tá? Tá esse lado aqui. Então a gente vai só limpando aqui o soquete. Dá uma limpadinha de leve, pessoal, tá? Ela limpou aí, ó. Só pra nós limpar tudo. Tá vendo? Dá uma limpadinha. Agora... Agora é o seguinte, pessoal. Agora é o seguinte. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou pegar aqui... Minha máscara. Deixa eu usar minha máscara aqui. Deixa eu só... Eu vou limpar essa placa. Vou fazer uma limpeza nela. Antes de ela testar essa placa aqui. Vamos lá. Testar aqui, tá? Vamos testar. Vou testar aqui agora. Dá uma limpada aqui. Lembrando que essa placa tava na sucata. Eu só tô... Falando pra vocês saberem aí, tá? A plaquinha tava na sucata. Tá bom? Então, a gente tá ciente que essa placa tava na sucata. Tá bom, pessoal? A gente vai... Margar dinheiro de todos os jeitos, né? Vamos investir nessa placa praticamente, né? Vamos... Vamos... Vamos lá. vou colocar aqui vamos testar ela vamos ver se essa placa realmente vai dar mesmo vídeo ou não deixa eu pegar uma memória aqui ID3 da Lenovo com espelho tá tá aqui ó né bom vou pegar um processador aqui pessoal que eu sei que tá funcionando 100% ó ó vou pegar isso aqui tá e vamos lá ó tá aqui tá bom vou colocar esse processador e vamos que vamos certo ó beleza deixa eu ligar a placa aqui eu nem liguei a placa ó ligou deu vídeo olha lá a placa tá funcionando perfeitamente pessoal achado na sucata achado na sucata pessoal tá aí ó tá funcionando aí a chave na sucata tá vendo achou na sucata ó a placa liga maravilha pessoal maravilha maravilha bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá eu quero que vocês deixa aquele like maravilhoso tá se inscreva no canal olha só a técnica que eu fiz pessoal desmontei limpei e aí joguei joguei limpa contado no solquete limpei toda sujeira todo resíduo que tava lá tá aí a placa funcionar pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa aquele like se inscreva no canal compartilha fui valeu